Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Module Federation. Então, o que é esse tal de federação, de módulo? Por que é essa técnica? Qual que são as confusões que existem hoje em dia? Muita gente fala que isso é micro front-end e tal. Então a gente vai entender um pouco sobre essa técnica chamada Module Federation quando a gente trabalha com aplicações front-end. Sem muitas delongas, solta a vinheta e vamos para o vídeo. E também falando agora, recadinha, a gente tem a parte de membros ativada no canal. Então caso você queira, de alguma forma, fortalecer o canal, além do like, além da sua inscrição, tem lá a parte ativada. A gente tem três níveis de membership, né? Tem o gold, o silver e o bronze. E aí cada um vai ter benefícios diferentes ali. E o gold ali, que é o maiorzinho, a gente tem lives exclusivas, como se fosse uma mentoria, eu abro live, vou conversar com vocês de forma inclusiva, entender problemas, ajudar de alguma forma. Então fica aí a dica para vocês. Bom, como de costume, vou abrir o terminal aqui, vou abrir a nossa escala de draw. E basicamente, o que a gente vai ter aqui? Ué, o que está com esse layout esquisito aqui? Acho que eu deixei muito grande, né? Então aqui, a gente tem o tal, vou fechar o Wemmerly. Então a gente tem o tal do, opa, module federation. O que que é esse tal de federação de modos? É, entendam, tá? Isso aqui é importantíssimo, 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 importantíssimo. Então, o modo federation, né? Modo federation é diferente de micro frontend. Então, federation. Então, não é micro frontend. Pelo amor de Deus, parem de chamar isso de micro frontend. Não é. Não é micro frontend. Então, através do modo federation, conseguimos atingir a implementação de micro frontend. Então, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver se está bom a BES. Eu acho que está assim. Beleza. Então, não é, tá? Então, fique claro. Micro frontend é uma coisa. Eu tenho vídeo no meu canal, onde eu explico sobre o que é micro frontend. Então, eu vou deixar aqui em cima no cardzinho. Vamos para lá, dar uma olhada. Tem vários vídeos também implementando micro frontend, com várias bibliotecas, né? Com a Nginx, com o 5SPA, com o React. Então, dá uma olhadinha, uma procurada no canal. Mas aqui, eu vou falar sobre o modo federation. Então, o que é o modo federation? O modo federation é uma técnica para distribuir artefatos entre aplicações distribuídas. Então, é basicamente isso aqui. Não tem segredo, nada mais, nada menos. O modo federation é uma técnica para a gente distribuir artefatos entre aplicações distribuídas. O que são esses artefatos, normalmente? Componentes, bibliotecas, funções, JavaScript. Então, pense o seguinte. Pense que a gente vai ter lá um projeto. Então, a aplicação A, né? Isso aqui é um frontend. Temos a aplicação A. Eu vou copiar isso aqui, vou colar, vou jogar aqui no lado. E esse aqui vai ser a aplicação B. Na aplicação A, a gente vai ter, por exemplo, um button.js, ou TS, que seja. A gente vai ter aqui um outro, um outro, um outro, um outro. Então, por exemplo, um panel.js, um service.js, um, sei lá, um theme.js e um table.js. Então, praticamente, a nossa aplicação, e aqui pode ser TypeScript também, não faz diferença nenhuma. O que é esse modo federation? É uma forma da gente, porque assim, imagine que a aplicação B, a gente precisa construir um novo projeto. A gente não tem um design system, tudo está dentro desse projeto aqui. A gente não tem uma biblioteca, um design system, um pacote, nada disso, de componentes. Está tudo na aplicação A, é a única aplicação da empresa, é a única aplicação que existe. E precisamos fazer um produto novo, aplicação B. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode, primeiramente, transformar isso daqui em uma biblioteca. Então, a gente poderia criar, por exemplo, arroba org barra design system. Então, o org ali é a organização da empresa. Ou a gente poderia também... Ou poderia chamar, sei lá, components. UI components, front-end components, whatever que seja. Mas, praticamente, a gente tiraria tudo isso daqui daqui. Aí, isso aqui viria para cá. E aí, os dois projetos, eles iam depender das bibliotecas. Essa é uma forma de fazer isso. Tem várias outras formas de fazer isso. Qual seria uma outra forma de fazer isso? Deixa eu deixar aqui embaixo, ó. Opa! Deixa eu jogar ela aqui embaixo. Duplica isso aqui. Joga para cá. Então, qual seria uma outra forma? A gente pode transformar isso daqui no monoreppo. Então, a gente pode pegar, por exemplo, isso aqui. Duplicar. A gente pode pegar isso aqui. Duplicar. A gente pode pegar tudo isso daqui. Duplicar que eu falo não na vida real. Eu estou duplicando aqui só para exemplificar. E tudo isso aqui, a gente joga dentro de um projeto. Uma caixinha. Então, vamos colocar aqui, ó. A primeira. O primeiro, o segundo, o terceiro aqui, não está em ordem de melhor ou pior. Só está em ordem que eu expliquei. A primeira é pacotes NPM. E aí, público ou público ou privado. Eu sei que o zoom está muito grande. Calma que eu já vou arrumar. Só estou organizando aqui. Então, joga para cá. Duplica. Segunda. Segunda possibilidade. No ripple. Aí, tem Learner, Ennex, Turbo, Repo, Yarny, Workspace, NPM, Yarny, barra NPM, barra P, NPM. Tem uma cacetada de formas da gente fazer isso. E gerenciar esse Workspace. Bom, então vamos lá. Agora estamos no zoom. Legal. Então, a primeira técnica que a gente já passou, já expliquei. E a segunda técnica seria o MonoRip. Então, a gente pega. Em vez de a gente criar um novo pacote, um novo projeto separado da aplicação A, que seria a aplicação B, a gente pega a aplicação A, a gente transforma em um grande projeto. E aí, esse grande projeto, a gente coloca os dois projetos juntos. E aí, todos os ocupantes estão lá. A gente consegue aplicar isso tudo de uma forma muito simples. Uma terceira possibilidade. Uma terceira possibilidade. Opa. Uma terceira possibilidade. Então, três. Module Federation. Então, aqui vai entrar o tal do Modo Federation. O que que é? O que que consiste o Modo Federation? Então, basicamente, a gente vai pegar isso aqui. Eu não preciso duplicar agora, porque eu já vou chegar no Modo Federation. Então, o que que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. A aplicação A, ela vai expor em tempo de execução esses arquivos aqui para serem consumidos. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a aplicação B, ela vai conseguir chamar esses arquivos no projeto dela. Então, a Femme. Então, isso aqui que é Modo Federation. A gente poderia ter, por exemplo, a aplicação C, que talvez poderia consumir a New Table. A gente poderia ter também a aplicação C. Vamos supor que ela exporte aqui um Code Editor, né? Um editor de código. Aí, a gente vai ter lá uma aplicação D. A aplicação D vai consumir isso aqui. Opa. A aplicação D consome essa daqui. A aplicação A, ela poderia chamar algum componente da aplicação B. Então, assim, basicamente, o que que quer dizer, então, Modo Federation? É uma forma da gente expor arquivos fontes, artefatos fontes em tempo de execução para serem consumidos de forma distribuída por outras aplicações. Então, sempre que a gente fizer um deploy novo dessa aplicação aqui, a gente não tem que vir aqui e atualizar pacote, gerar build, fazer nada diferente. Por quê? Porque a aplicação B, em tempo de execução, está consumindo os componentes do button da aplicação A. Uma vez que ela for atualizada, que o tempo de execução, que o runtime dela, que o build, que o artefato dela mudou, automaticamente a aplicação B vai pegar esse artefato novo. Então, é por isso que aqui as pessoas confundem um pouco com o micro front-end, né? Porque o micro front-end, muita gente acha que é só fazer deploy autônomo, né? Então, fazer deploy autônomo, consumir componente. Então, se eu estou conseguindo deploy uma componente, você está conseguindo consumir e você está recebendo uma atualização sem que você tenha que fazer um deploy novo da sua aplicação, isso é micro front-end, mas não é. Isso é errado. Micro front-end é algo... Micro front-end não está relacionado com tecnologia. Micro front-end está relacionado com business, com empresa, com estrutura, com organização. Então, não tem nada a ver com tecnologia. Mas, enfim... Então, como que isso aqui funcionou? Não vou implementar aqui na prática. Então, a gente pode vir aqui, ó... Webpack Module Federation. A gente pode ver algum exemplo aqui de código. Vamos ver se tem alguma coisinha... Bem rápida... Não é isso que eu quero... Aqui, ó... Basicamente, isso daqui, ó... Então, deixa eu ver... Está horrível o zoom aí, né? Três, quatro, cinco... Vou colocar 200%. 75... 200%. Então, por exemplo, ó... O que que a gente está fazendo? É... Tá... Calma, deixa eu só ver se vai ter os dois arquivos... Porque aqui ele só está tendo uma... Não tem alguma afuração completa. Pera aí... Volta... Modo Affirmation... É um site que é muito bom. Então, Quick Start... Tá... 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 Beleza... Beleza... Deixa eu ver aqui... Remotes... É... Acho que isso aqui ficou legal. Então, vamos lá, ó... Um... Perceito... Ó... Então... Imagina agora a aplicação A. Então, vamos focar na aplicação A. O que que a aplicação A tem que fazer? Ela tem que configurar o plugin de Modo Affirmation. E aí vai ter o plugin pro RSPack... Vai ter o plugin pro VITS... Vai ter o plugin pro Webpack... Vai ter o plugin pro... Um... Prepack... Pro SWC... Whatever... Pro SBuild... Whatever que seja. Tá... Então, basicamente... Esse aqui é o plugin, ó... Então, o que que ele está falando? Ele está utilizando o plugin aqui do RSPack. Então, o que que ele está falando? Então, a aplicação A... A aplicação A... Que ela vai expor o componente... O que que ela está falando? Olha... Eu vou... Dentro do meu Exposes... Eu vou expor um botão. Eu estou expondo um botão para ser consumido. Quem é esse botão? Da onde está vindo a fonte desse botão para ser exposta? Surse... Button... TSX... Então, esse componente da aplicação A será exposto... Exposto como button. E aí, o shared... O que que ele está falando? O shared... React, React, DOM... Basicamente, isso aqui está falando para ele tirar o React ali da jogada. Ele expor só o componente... Só o código do componente. Por quê? Porque a outra aplicação que vai consumir... Ela já tem o React... Ela já tem o React, DOM... Ela não precisa importar também esses arquivos... Importar também esse código. Porque senão esse arquivo button aqui... Quando buildado... Quando exposto... Ele vai ficar maior do que ele precisa. E a aplicação que consumir... Ela vai consumir mais código do que ela precisa. Por quê? Porque eu já tenho o React. Eu não quero o React. Eu quero um componente. Então, me dê o código desse componente. Ponto final. Então, é isso aqui que esse shared está fazendo. Aí, lá na aplicação... Então, aqui o producer... Beleza. Então, o producer está lá. Quando essa aplicação estiver rodando... Executando... A gente pode bater naquele arquivo... E consumir aquele componente. Agora, o consumer. Então, seria a aplicação B. O nosso exemplo. O que o consumer precisa fazer? Ele também precisa implementar... O modo Firmation. Então, a gente tem que colocar um plugin nele também. Só que a diferença é que o plugin... Em vez dele expor... Ele vai consumir. Então, vamos ver aqui. Olha lá. Então, o plugin. As configurações. Então, o modo Federation. Olha lá. Esse aqui é o consumidor. Então, o remotes. Federation Provider. Então, quem que é o provider? Quem que é o provedor aqui? Então, se a gente subir lá em cima... Olha lá. Name. Federation Provider. Então, quem que é o provedor? O nome aqui tem que ser igual também. Se não dá problema. Então, quem que é o provedor? Da onde vai vir a minha fonte? Quem é o meu runtime para eu consumir? Ele está nesse endereço aqui. Então, é nesse endereço que ele está. Vocês podem ver que aqui em cima... A aplicação foi executada. A aplicação que ela está expondo. Então, na Federation Provider Dev. Então, o comando dev foi executado no provedor. E o provedor está rodando na porta 3.000 com o nome Federation Provider. Aí, aqui na consumidor... No consumer. Federation Provider. Federation Provider. Então, a localhost 3.000, que é o localhost do comando dev ali em cima do consumidor. E a gente está pegando o arquivo manifest.json. O que que é esse manifest.json? Aqui vai ter todas as definições dos componentes. Agora, aqui vai ter o app. Beleza? Executou. Agora, aqui ele vai consumir. E como que ele consome? O nome que a gente expôs. Então, vocês podem ver que aqui no arquivo de configuração do provedor, a gente colocou o button. O ponto barra aqui ignora, tá? Mas foca só no button. Se aqui fosse calopsita, se aqui fosse whatever, se aqui fosse 123, se aqui fosse o Matheus, se aqui fosse TST, se aqui fosse, sei lá, ABCD. Lá, quando a gente for importar, a gente vai utilizar o ABCD. Então, pra consumir, o que que a gente faz? A gente passa o nome do provedor, barra, a chave que a gente expôs o componente lá em cima. Não precisa colocar o ponto barra, é só do barra pra frente. E aqui, o Provider Button, a gente usa o button como se fosse um botão qualquer, ponto. Só que esse Provider Button, ele já está buildado, ele já está transpilado, ele já está transformado, ele já está empacotado, ele já é um artefato final. Aqui, não tem React, porque o React está nessa aplicação. Essa aplicação já tem o React em si. Vocês podem ver que aqui ele colocou, shared React React DOM, porque eu não preciso do React React DOM, me dá só o código do componente. O React React DOM, eu já tenho aqui. Eu já tenho na biblioteca, eu já estou executando, eu já estou rodando essa biblioteca. Eu já tenho esse código fonte, esse artefato na minha aplicação. Eu não preciso consumir, eu não preciso que você me dê isso. Eu já tenho. Então, basicamente, isso que é Modified Foundation. E aí, o que acontece? Toda mudança que aquele componente sofrer, em tempo de desenvolvimento, como a gente tem Rout Reload, Live Reload, coisas assim. Então, a gente vai no componente, troca a cor, salva. Essa aplicação aqui, automaticamente, vai atualizar o componente. Porque ela vai pegar lá da fonte. Ela está escutando, tem um watching ali. Mudou lá, pega aqui, build de novo. Mudou lá, pega aqui, build. Mudou lá, pega aqui, disponibiliza. Mudou lá, pega aqui, disponibiliza. Então, em tempo de desenvolvimento, a gente consegue ter essa experiência. Em tempo de produção, em ambiente de produção, toda vez que esse componente receber uma nova publicação, toda vez que essa aplicação, toda vez que a aplicação A recebeu uma nova release, uma nova versão, um novo deploy, uma nova mudança, novos códigos, novas modificações, a aplicação B vai automaticamente pegar. Por quê? Porque ela está consumindo isso em tempo real. O que é em tempo real? Enquanto as aplicações estão rodando. Enquanto as aplicações estão executando. Não é em tempo de build, não é em tempo de copulação, é em tempo de execução. Então, atualizou. Automaticamente, essa ferramenta, essa aplicação vai pegar essa mudança. Claro que, se ela estiver aberta, a gente tem que dar um F5, a gente tem que recarregar a página para que o arquivo seja baixado novamente. Então, de uma forma resumida, é isso. Então, fica esse site aqui para vocês. Esse site aqui, ele é maravilhoso. Então, Modo Federation. E aqui temos, novamente, a Micro Frontend Architecture. Mas, entenda, Modo Federation não é igual a Micro Frontend. Não é. Através do Modo Federation, nós podemos implementar, nós podemos atingir Micro Frontend. Mas, não é porque a sua aplicação A expõe um botão, a aplicação B consome esse botão. Isso é Micro Frontend? Não. Não é Micro Frontend. Isso é uma distribuição de artefatos entre aplicações distribuídas em termos de execução. Ponto. Não é Micro Frontend. Ah, mas a aplicação B não tem que fazer o deploy. Eu consigo fazer o deploy da aplicação A automaticamente. A aplicação A é autônoma, ela faz o deploy. A aplicação B não precisa fazer o deploy. Ela vai pegar a mudança de forma autônoma também. Não existe dependência entre as duas. Isso não é Micro Frontend. Micro Frontend não está relacionado com tecnologia. Não vem para resolver um problema de React, um problema de Learner, um problema de Annex, um problema de Angular, um problema de Svelte. Micro Frontend não é para resolver problemas técnicos, problemas de tecnologia. Micro Frontend está relacionado com business, com empresa, com organização, com estrutura, não com tecnologia. É a mesma coisa de Microservices. Os princípios, razões, motivações são as mesmas. Não é sobre tecnologia. Então, aqui, por exemplo, a gente poderia simplesmente, igual eu mostrei no exemplo do vídeo, fazer dessas duas formas. Monoripple, pacote de NPM. Então, pacote de NPM é Micro Frontend? Não. Monoripple é Micro Frontend? Não. Modo Federation é Micro Frontend? É uma forma que a gente consegue atingir Micro Frontend. Assim como Micro Serviços, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer para a gente conseguir atingir uma arquitetura de Micro Serviços. Então, para a gente conseguir atingir, implementar, rodar, executar e possuir uma aplicação, uma arquitetura de Micro Frontends, não é só pegar seu arquivo, sua aplicação e expor, pegar uma outra aplicação e consumir. Não é. Então, eu vou deixar o card aqui na descrição do vídeo, explicando um pouquinho para vocês. Vou deixar aqui em cima também, na minha cabecinha. Pega lá, assiste o vídeo que vocês vão entender um pouco mais sobre o que de fato é Micro Frontend. Mas não é distribuir arquivos e consumir arquivos de forma distribuída. É algo muito maior que não está relacionado com tecnologia. Para esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Então, a gente deu uma geral ali sobre o que é Mod Federation. Por que a gente utiliza, como a gente utiliza, para que serve, como que faz, quais são as diferenças, quais são as alternativas para Mod Federation. Se você gostou, deixe seu like. É muito importante. É rapidinho. Clica no botão aí. Se você ficou até aqui, lógico, é claro. Deixe seu comentário também, o que você achava, o que você não achava. Concorda, não concorda. Eu sei que o assunto é polêmico. Micro Frontend, Mod Federation. A galera, eu associo os dois junto. Fala que é tudo a mesma coisa. Mas, entendam, não é. São coisas totalmente diferentes, totalmente distintas. Através de Mod Federation, você consegue atingir Micro Frontend. E através de outras, várias, inúmeras outras formas, você consegue também atingir Micro Frontend. Não é a única. Se inscreva no canal. Isso também é muito importante. Então, você vai ficar por dentro das novidades que são publicadas normalmente quando saem vídeos, todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã. E é isso. Boa semana. A gente tem um outro mercado na próxima segunda-feira. Se não é inesperado acontecer. Tchau.